Estamos aí com o Lula 3, o farsante três vezes presidente da república. Cara, eu nunca acreditei que esse momento ia chegar. Eu vi no ano da eleição que o Bolsonaro foi tão ruim que isso aconteceria. Mas eu nunca pensei que o povo brasileiro ia colocar de volta no poder um sujeito que todo brasileiro sabe que foi preso justamente por corrupção. Exatamente. Inacreditável. Olha, o Brasil realmente... Não se ajudou nessa. Não, ele não perde uma oportunidade de decepcionar. É uma coisa incrível. E isso, no fundo, é fruto da má qualidade da educação. Se a gente olhar o sistema democrático, ele valoriza a escolha das pessoas. A maioria escolhe por quem quer ser governada. Só que para você ter discernimento para escolher... E eu não estou falando que você... Enfim, só as pessoas de direita que estão certas. Não, mesmo para você escolher alguém da esquerda. Será que não tinha ninguém na esquerda com histórico melhor que o do Lula? O próprio Ciro Gomes. Enfim, fala as besteiras dele e tal. Mas pelo menos o cara não foi preso. Que eu saiba, não foi ali acusado ou envolvido em nenhum esquema de corrupção e tal. Mas não. Querem votar no Lula. Porque o pai está on. Entendeu? E a Janja lá e tal. Aliás, precisamos falar da Janja, né, Ian? Sim. Essa figura é impressionante, né? Ela tomou um espaço de protagonismo no governo que eu acho que, assim... Pelo menos no começo de governo, não tinha visto em nenhuma primeira dama na história desse país. Pois é. Assim, a proeminência que ela tem em reuniões de Estado, assim, parece o presidente da República. É uma coisa muito esquisita de ver no Brasil. Muito, muito, muito esquisita. E o interessante é que não é de alguém inexperiente, né? O Lula foi presidente duas vezes e estava ali Dona Marisa Letícia, que por timidez ou... Enfim, ela ficava na dela ali. Ela não era uma figura que aparecia. Não me lembro de ter visto ela dar uma entrevista. Enfim, ela era muito discreta. E aí, de repente... Aí, depois, veio Dilma, que não era casada. Enfim, né? Não tinha essa figura do primeiro consorte. Então, assim, a gente... Aí veio a Michele, que, como você falou, veio de uma das cidades satélites ali de Brasília. Se casou com o Bolsonaro anos atrás. E, de repente, foi alçada ao papel de primeira-dama. E que, apesar de tudo, teve uma atuação razoavelmente discreta. Discreta. É, sempre que ela aparecia, ela era bagunçada. Criava ruído de comunicação, fazia uma bobagem, ficava feio. Mas, ainda assim, ela não tomava um papel de protagonismo, propriamente dito, como está acontecendo agora. Isso é uma novidade. Pois é. E aí, a Janja, claramente, com muito mais energia, com um faro muito mais aguçado, aparentemente, que o Lula. E, realmente, disposta a ocupar espaço num acordo ali com o Lula, onde ele dá a ela esse espaço. É, ela organizou, basicamente, o evento de abertura, de posse. Foi ela que organizou aquele show com os artistas e tudo mais. Ela parece uma militante histórica do PT. Parece que ela está em militância do PT há muitos, muitos, muitos anos. Então, ela também não é uma figura que tem uma outra vida dentro do PT. Ela é uma militante profissional do PT, que foi alçada a uma posição de influência política, que é ser a primeira-dama. E, agora, se comporta como tal, como militante política guerrida do PT. Abençoando o aperto de mão entre Joe Biden e Lula da Silva. Eu acho que quanto mais... O Lula está velho, né? A realidade é essa. E quanto mais velho ele fica, mais dependente ele fica das pessoas próximas a ele. Com qualquer homem nos estágios da vida que ele está. Então, eu tendo a crer que a Janja vai se tornar cada vez mais proeminente nesse governo. Eu concordo com você. Acho que o tempo é contra o Lula. O Lula tem demonstrado ali alguns momentos de senilidade. Aquele encontro dele com o chanceler alemão. Ele é meio perdido. Aí, depois, ele... Realmente, é o que você falou. A pessoa vai ficando mais velha. Ela precisa de alguém pra liderar ali as coisas. E a Janja claramente desempenha esse papel. E ela está em todas e vai continuar em todas. E ela está na flor da idade. Não sei exatamente que idade ela tem, mas ela, se tiver, tem 50 anos, né? Sim, algo assim. Então, ela realmente vai querer cavar ali um espaço pra poder permanecer no cenário político. Ela dá todas as indicações disso. E talvez seja uma candidata a alguma coisa no futuro. Porque com a proeminência que ela está ganhando, e sendo uma militante política histórica do PT, com certeza a gente vai ver essa Janja saindo pra alguma coisa. Se o Lula não for pra eleição e ela não entender que é mais interessante permanecer nessa posição de, digamos, vice-presidente de comunicação que ela está se tornando agora no governo. É, eu acho que é difícil uma reeleição pro Lula porque o desempenho dele, de saúde, tende a piorar. Ele vai ter mais de 80 anos na reeleição. Acho que seria temerário pra ele e pro Brasil uma campanha reeleição. Agora, a Janja está de olho nisso tudo. Ela é um avião. Agora, não tem apoio pra ela, não tem unanimidade pra ela dentro do PT. Não, eu não vejo ela como candidata à sucessão. Eu vejo ela como candidata ao Senado, deputado, alguma coisa, talvez, se ela ver que o Lula não vai à reeleição. Eu acho que isso é muito plausível pra uma pessoa dentro do contexto que ela está. Com a militante política, longo história no partido, tudo mais. Mas eu acredito que, assim, o PT tem uma dificuldade muito grande de gerar novos quadros capacitados. A esquerda toda tem esse grande problema. Então, se eles precisarem arrastar o Lula senil em cima de um palco e fazer a campanha acontecer, eles vão fazer. Não sei se é temerário, é. Mas eu acho que se eles verem que essa é a chance, eles fazem.